Bom, Caen Messina, direto de Brasília, depois a nossa Clara Nery, direto do Rio de Janeiro. Oi, Caen Messina, como é que tá a história da deputada, hein, Caen? Tão querendo pegar no pé da deputada aí, tão querendo botar, fazer ela perder o mandato, é isso mesmo? Hein, o Caen Messina? Exatamente, Datena, um abraço a você, um abraço aos nossos queridos telespectadores. Carla Zambelli tem confidenciado a colegas que está decepcionada e irritada com Jair Bolsonaro. A deputada esperava uma defesa maior por parte do ex-presidente Datena, depois da prisão do hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, que supostamente teria sido contratada por ela em um serviço de espionagem contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. E o que o Bolsonaro fala sobre isso? Ela tá dizendo que o Bolsonaro a abandonou. Ele tá quietinho lá. É isso? Exatamente, ela tem falado isso. É? E é isso mesmo, Caen? Ah, eu acho que ele quer... distância de problema, viu? É, ele já tem bastante, não precisa de mais uma, tem bastante. Mas ela também tá sendo analisada, quando ela pegou aquela arma e saiu correndo atrás do jornalista. Mas não, ela também tá acumulando problemas, né? O que vocês apostam em relação ao futuro da Carla Zambelli aí em Brasília? Ah, eu acho que ela vai responder a um processo lá no Conselho de Ética, né? Ela já tá respondendo a um por ter xingado um parlamentar do PT durante uma audiência ali, né? Da Comissão de Segurança Pública, os governistas, né? Já preparam um outro processo relativo a esse caso. E aí, Datena, grandes chances dela perder o mandato. Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem dito o seguinte. Olha, pessoal, chega dessa coisa, dessa polarização que só acaba trazendo uma imagem cada vez pior pro Congresso Nacional. Então, ele quer punição exemplar. Nós contra eles, eles contra nós. Isso aí não ajuda em nada o país. Espera a eleição, depois se você quiser polarizar, problema seu mesmo, porque vai ter que polarizar.